Tipo 3 eu tenho você, ah, vai pra cá, cheguei, cheguei, boa tarde, Diego, boa tarde, eu quero pegar um pouquinho dessa fama, né, eu tô pra gravar um CD, sério? É, tem música aí, a gente vai cantar agora, pode? Tu fica no passinho, vai, solta aí, solta Como é, é o break, é? É, eu canto e tu dança, viu? Vai Yeah, cheguei, com muita oferta, presente pro pai, ele vai gostar Pro Amazém, vou te convidar, muita promoção, o pai vai gostar Eu tenho um smartphone, para o papai falar, eu tenho bicicleta, para o papai pedalar Eu tenho um cortador, para o cabelo cortar, o liquidificador, pra aquela vitamina Vem, o presente tem aqui, pra deixar o seu pai muito feliz Vem, o presente tem aqui, o presente tem aqui Se embora, vem correndo, compra o presente do seu pai, papapá, papapai O Amazém Paraíba tem o presente do seu pai, papapá, papapai Pode gravar o CD Já pode gravar E contrata a dançarina Agora é o negócio de dançar e cantar, não é comigo Preciso respirar Me adorei, adorei Adorei, adorei Você não trouxe oferta não? A gente sabe cantar, só foi Vamos soltar algumas? Vamos, solta, solta oferta Bota na tela, na tela Nesse momento eu respiro e tu fala Agora a gente fala de caixa de som Bota a música do Diego aí, que a gente vai aqui Caixa de som, mini torre, monitor e nada É mini torre mesmo, viu? Vem cá, 10 parcelinhas de 49 e 90 Exato Também é bluetooth, né gente? Completa isso aí, viu? Lindona Tem mais uma? Tem? Próxima, próxima, próxima Ó Ah, o celular, ele tem rádio FM Também é bluetooth Gente, 99 e 90 Gente, isso aqui é só uma palhinha Mas eu quero convidar você na loja No site também, muitas ofertas E o zap, 3222, 5 mil A gente manda as fotos Tem muito mais Tem muito mais Celular do seu pai tá lá Mini torre, o caixa de som tá lá Churrasqueira tá lá Tá tudo lá pro papai, tá bom? Exatamente Se quiser contratar pra show Magão Oficial no Instagram Segue lá, aproveita Fala no 83-3222, 5 mil Que é o zap mais fácil do Brasil Tudo certo Papai, papai, papai Papai, 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 papai Papai, 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 papai Ele fica doido E oito tá doidíssimo dele, né? Você sabia que a posição